Atenção, a hora é agora. A Cirela Plano e Plano traz de volta o evento mais esperado do ano. Negocie com a diretoria. A diretoria de São Paulo vem para bancar a entrada do seu apartamento. É zero de entrada, mas benefícios incríveis. Não perca. Esta é a hora de comprar o seu apartamento, fechando o melhor negócio da sua vida. Negocie com a diretoria. De 12 a 16 de março, na Central de Oportunidades, na Roberto Freire. Cirela Plano e Plano. Sonhos concretos.